Oi amigos, aqui é o professor Martins, eu sou pediatra, sou professor da Unicamp, mas hoje eu preciso passar uma mensagem importante para todo mundo. Dengue está realmente um perigo em Campinas. Muitos amigos, muita gente, muitos médicos, companheiros estão tendo dengue em suas famílias. Particularmente em Valinhos, particularmente aqui em Campinas, muito buraco no chão, muita chuva, muita água retida, mato muito grande nos terrenos, os mosquitos aumentando, cuidado. O dengue pode até trazer consequências gravíssimas, pode até matar. Tem que se prevenir, tem que usar repelente o máximo que for possível, tela nas janelas, cuidado com esses mosquitos, não brinquem em serviço. Porque dengue é uma doença que machuca, maltrata e você fica derrubado quando ele chega. Espero realmente que todos lembrem disso e se cuidem. Se puder, tem um tela nas janelas. Se puder, usem inseticida antes de dormir, depois ventilem bem o quarto e usem repelente. E cuidado, quando souber de alguém que está com febre, mal-estar geral, dor no corpo, peçam para ser examinado por um médico, fazer um exame de sangue e ver se é dengue. Para repouso, descanso e seguir muito de perto a evolução desses pacientes. Se começar com sangramento, alguma coisa, é caso para internar e ser seguido no hospital. Espalhem essa notícia, passem esse vídeo, porque realmente nós estamos num momento muito difícil. A chuva foi muito intensa esse ano, há muitos buracos pela cidade, há muita, muita poça de água. E a gente está percebendo também terrenos mal cuidados, mato grande, jardins mal cuidados. Isso faz com que aumente muito a quantidade de mosquitos. Quem tem piscina tem que jogar cloro toda semana, filtrar e limpar. Dá trabalho, mas é perigoso você ter uma piscina em casa. Se você não cuidar bem e não usar bem a higiene necessária para mantê-la limpa e longe dos mosquitos. Abraço, professor Samartes Filho.